A Mega da Virada sorteia prêmio recorde nesta segunda-feira, que por sinal está sendo um dos mais cobiçados pelos brasileiros. O concurso mais esperado do ano vai sortear 230 milhões de reais, o maior prêmio da história das loterias em jogo. É tanto dinheiro que poucas pessoas sabem o que fazer, mas esta conselheira garante que se for a ganhadora, saberá muito bem. Com certeza eu realizaria todos os meus sonhos, com certeza da minha família também, e poderia ajudar alguns amigos, algumas pessoas carentes, algumas entidades, porque 230 milhões são muito dinheiro, né? É muito dinheiro. São mais de 12 mil lotéricas em todo o país. Devido ao elevado número de apostas, em muitas localidades como em Rolim de Moura, as filas se estendem até ao lado de fora. É muito dinheiro, 230 milhões. Imagina o que você pode fazer em uma viagem, em um empreendimento na cidade aqui que está precisando. É muito dinheiro. Mas é uma expectativa de mudança de vida, né? Logicamente vai melhorar para mim e para os meus familiares também. Nos últimos dias do ano, as apostas foram voltadas exclusivamente para o concurso especial da Mega da Virada, que não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante. Comprar carros luxuosos, apartamentos, fazendas e passear bastante é o sonho de todos que apostam na Mega da Virada, estimada em um dos maiores prêmios de toda a história. Com o valor total do prêmio, o novo milionário poderá adquirir quase 2 mil carros de luxo, ou 460 imóveis de 500 mil reais cada. Caso aplique todo o dinheiro na poupança, o ganhador poderá obter mais de 982 mil reais em rendimentos mensais, equivalente a mais de 32 mil reais por dia. Acesse nosso site www.mesmerism.info.com Acesse nosso site www.mesmerism.info.com Acesse nosso site www.mesmerism.info.com